Netinho, Netinho Brito Olha, eu estava muito longe E de repente apareceu você Do meu pensamento Tentando parei Parei e fiz essa canção pra você Olha, nesta noite calma Sinto em minha alma você aqui Olha, ainda nesta noite Continuo triste pensando em você Olha, lembro como agora No romper da olora ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui nesta distância que é tão grande Tracado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, esse amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha, lembro como agora No romper da olora ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça Olha, ainda nesta noite Olha, ainda nesta noite Continuo triste Continuo triste Pensando em você E você para e pensa e quer me esquecer Olha, eu peço Não me esqueça No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luva O lencinho Que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Netinho Netinho Brito Que beleza de mulher Lá vem ela Sozinha passa Quem será O dono dela Eu queria Ter a sorte Que ser um homem Tem Com todo esse corpo De eu queria Ser dono Também Que beleza De mulher Lá vem ela Sozinha passa Quem será O dono dela Eu queria Ter a sorte Que ser um homem Tem Com todo esse corpo De eu queria Ser dono Também Todo dia Todo dia Ela passa Na rua De casa De cabeça baixa Finge Que não quer Me ver Eu como sou Atrevido Dou uma Olhada Mas sei que isso É errado Mas o que fazer Quem será Quem será O felizardo Que dorme Com ela Será que ele Dá amor Como eu quero Dar Se ela Soubesse Como eu sou Tão carinhoso Deixa eu Provar Do seu corpo Gostoso Com certeza Nunca ia me De deixar Quem será O felizardo Que dorme Com ela Será que ele Dá amor Como eu quero Dar Se ela Soubesse Como eu sou Tão carinhoso Deixa eu Provar Do seu corpo Gostoso Com certeza Nunca ia Me deixar Que beleza De mulher Lá vem Ela Sozinha Passar Quem será O dono Dela Eu queria Ter a sorte Que seu homem Tem Com todo esse corpo Um dia eu queria Ser dono Também Que beleza De mulher Lá vem Ela Sozinha Passar Quem será O dono Dela Eu queria Ter a sorte Que seu homem Tem Com todo esse corpo Um dia eu queria Ser dono Também O dono Um dia eu queria Um dia eu queria Porque seu homem E meu E você Um dia eu queria O que eu queria E foi E você Como eu queria Obrigado.